Fala aí rapaziada, beleza? Aqui eu falo, é o Ninja Manos trazendo mais um vídeo aqui de COD Mobile pra vocês rapaziada Voltando aqui, mano, a postar vídeo Ficando uns meses aí sem postar vídeo, rapaziada, teve uns problemas aí Tava esperando chegar um celular novo pra eu começar a gravar, que eu tava dando problema Chegou, vou começar a tentar gravar aqui pra vocês, beleza? Vou tentar começar uma nova série aqui no COD Mobile pra vocês Que é Testando Armas Aí a gente vê a diferença nos vídeos aí, a gente pode ver alternando os vídeos, beleza? Mas hoje vai ser o vídeo Testando Armas Que eu vou tentar fazer uns testes aí, entendeu? E bom, a arma que eu vou testar no vídeo de hoje vai ser a Manwar Olha essa arma, mano, Manwar Arma que ninguém botava fé nenhuma Chegou no meta, tá ligado? Tô usando essa skin aqui, provavelmente foi do Passe, se não me engano E, bom, essa aí é a classe que a gente tá usando, né? Tamo usando aí Bom, só que a chave principal é essa aqui, ó Munição térmica Veio no evento lá, você jogava 10 partidas, se não me engano, no multiplayer Você pegava ela Não sei se pega aí mais uma arma Mas por enquanto na Manwar tá pegando E mano, isso aqui é absurdo Sério, é absurdo Ela, basicamente, você vai atirar num player Ele vai dar o dano do tiro da bala, né? E ainda vai deixar com vestígios de eletricidade ou fogo Alguma coisa assim Então vai dar dano na pessoa Ela pode tá atrás da parede Pode... Tananã e tananã Que vai tomar dano do mesmo jeito Vai ser um dano mínimo Dano casual Mas faz diferença pra caramba, entendeu? Olha só, mano Ele tá com 77 de dano, cara Sacanagem Bom Aqui na mira Alternado Quem quiser Coloca a mira que quiser, entendeu? Eu coloquei a 3x1 Porque é uma mira que eu acho Que dá um zoom bom Dá um zoom da hora Só que ela não fica aquele zoom muito... Muito... É... Frescurento, sabe? E ela fica com uma mira boa A partícula de mira dela é boa Então Mira 3x1 pra mim Luneta, né? Tática Pra mim é melhor Mas se você quiser Você pode usar qualquer mira aí Entendeu? Que não vai afetar em nada A mira não vai afetar em nada Aí vai de gosto, né, rapaziada? Mas é isso Bom Vou testar essa manual E eu tô pra testar aqui A Mac 10, rapaziada A Mac 10 Que, ó Já vou dar um spoiler pra vocês Olha só O simbolozinho dela Subindo Que ela foi Meio que Como que eu falava? Aprimorada Aprimoraram ela, né? Aprimoraram ela Tals E eu vou testar no próximo vídeo Ela Até que eu tenho que mostrar também Até que 9 Do passe Foi desse passe aí Foi desse passo? É, foi desse passe Eu tenho que mostrar aí pra vocês também Então Vai ficar aí Pra mim Mostrar pra vocês Beleza? Bom Mas é isso Então Vamos achar aquela Partidinha insana Na rank Vou jogar um zona de conflito E vamos testar essa arma aí Bom Vamos ver o que que vai dar E daí vocês verem também Pra vocês começarem a usar Né, rapaziada? Então é isso Falou e fui E até a partida Tchau Nookdown Nookdown Até hoje Não Me informei Estar bilinguado A falar esse nome Desse mapa Ai Intensidade de 4 pessoas Você receberá o bônus Ai Fácil Tá uma mão com açúcar Né, rapaziada? Fale Tá uma mão com açúcar Ai Esqueci de mostrar De como eu vou mostrar de novo Ó Esquim da arma E Também o ar Também o ar E possíveis Matei? Ah Ela é levo Você viu que a armazinha É chatinha Né, mano? Chatinha Dando meta Chata pra caramba Nossa, mano É foda, hein Cara lá na pt Feio de chumper, mano De chumper de novo Olha a cara de chumper Calmo Como, rapazitinha? Olha a cara de chumper Nossa senhora Tinha outra ali Tinha outra ali A V, A V, A V Mano, o foda É que essa arma Ela demora um pouco Pra mirar Morri, morri Morri pelo fogo Cadê? Ah, mano O problema dessa O problema da Main War É que ela Ela Não demora pra atirar Tá ligado? Tem pouca bala Pouca munição Nem Nem foda Cadê? Entrou na frente Ai, caramba Eu mato o imoro É, vai ser isso Rapazão Vai ser isso Foda é que os caras Tá pegando bem Tá pegando bem a partida Um dos caras Tá bem pra caramba Ai, tomei Não era pra mim ter passado Passei bem na hora Passei bem na hora Nossa Oi Eu vou andar com a granada Foda-se Vou andar com a granada Cadê? Cadê? Ah, mano É Qual é, time? Era pra você ter pegado essa, mano Toma Perfeitinha Perfeitinha Ok, isso, hein, mano Lacri agora Mano Mano O Foda é o time, cara O Foda é o time O time tá ajudando, mano Tá ligado Tá ligado O... O Chopper tá lá Lá na PQP Ah, o cara não morreu O Chopper tá lá na PQP, mano Em vez dos caras marcar, mano Tá foda Tá triste Ai Cara de equalizer Sacas, mano Ah, olha isso Que ódio, mano Toda vez que eu deito Toda vez que eu deito Aparece um cara costa, mano Incrível uma coisa dessa Vai pegar ninguém aqui, pô Rega, rega, rega Bota a cabeça Já trocou já Foi Errei tudo Nossa Carrinho do ganho Ai Mas também Vocês viram Veio o bonde, né Ah, foda-se Ah, foda-se Eu era pra ele morrer, mano Sacanagem Esse de Chopper tá chato pra caramba Não morreu pra minha granada Mano, tipo assim, ó Essa memoir é boa Só que conta dessa Ser pesada Não era que eu não me Fala Fala real pra vocês Matei ainda Matei? Eu peguei a kill ainda Peguei? Nossa, eu explodi na frente do cara O cara não morreu, mano Calma na cabeça Ah, não, não, não Não, cara Eu tava protegido, boy Aí, virou uma festa agora Bora Virou uma festa O rodeio Agora virou Virou farra agora Porra, mano Mosquei agora No moral Achei que era o cachorro Os caras da equipe Ó, tudo calculado Não matou, mano Ai, ai O time tá foda Vou jogar os caras não Com o pai mesmo Vamos, vamos, vamos Chupa Ganhamos É nóis Tamo junto É nóis, rapaziada Aqui No finalzinho Essa virada aí Insana, mano Tem como não Rapaziada O que eu achei da arma Achei uma arma boa Pra quem joga de Tipo assim Quem joga de suporte e tal Usa uma arma boa pra caramba Entendeu Uma arma boa pra caramba Pra quem joga Querendo matar e tal É uma boa ideia, mano Não é uma boa ideia Você jogar com ela Pra querer matar Entendeu Porque provavelmente Vai dar errado Entendeu É uma arma que é muito pesada E tem uma mira Pesada Tá ligado Se você vai Numa contra Uma fenec Ou com uma arma rápida Tu é triste E tu acaba se ferrando Muito Entendeu Então Minha dica é Você que joga de suporte Arma delícia Boa pra caramba Jogar Você viu que ela Dá dois tiros É pra matar Se ela não mata Com os dois tiros Pelo menos ela deixa lá Com a eletricidade lá E vai matando o cara Mesmo que ele esteja Atrás da parede E é isso Entendeu Então a arma é boa Veio pro meta Muita gente usa E é isso Rapaziada Muito boa É nóis